É, Eric Dark Zero, pode crer, oh, imprevisível, eu amo a nossa pano time Andando na floresta, encantada, Regina tinha um grande amor, seu nome é Daniel Que ficava no estabulô, não era princípio nem rei, mas tinha lealdade Com certeza isso era um amor de verdade Um cavalo desgovernado, branca de neve em cima Mas era uma armação com a mais negra das magias Branca era filha do rei que foi salva por Regina Proposta de casamento pelo rei foi recebida Mas Daniel também queria se casar Nem que tivesse que fugir pra outro lugar Branca não guardou o segredo, Daniel pagou o preço Teve o coração arrancado direto do seu peito O aprendiz de Rumble se tornou Regina Ganhou sua mãe pro país das maravilhas Eu sou uma maldição, pagou a memória de todos Ela é uma rainha com coração piedoso Ah, melhor ser não vacilar ou quer Seu coração vai arrancar com essa maldição Vai ter seu final feliz, rainha mar e fogo Ah, melhor ser não vacilar ou quer Seu coração vai arrancar com essa maldição Vai ter seu final feliz, rainha mar e fogo Como pode uma mãe matar o amor de sua filha? Destruindo esperanças e expectativas Sininho tentou ajudar usando pó de fada Natural da magia, resposta foi imediata Uma trilha brilhosa pelo céu se formava Coração compatível no fim da trilha guardava Mesmo que ele não soubesse Ela sabia que a magia encontrou um novo amor em sua vida Mas ela se recusou em acreditar nisso Não abre a porta pro futuro Estragou seu destino Foi cura por sininho, nem mostrou gratidão A fada quebrou as ergas, postou em seu coração Mas esse coração se encontra agora congelado Cheio de ódio, imita as mágoas do passado Lançou a maldição, pagou a memória de todos Ela é uma rainha com coração impiedoso Ah, melhor você não vacilar ou quer Seu coração vai arrancar com Essa maldição vai ter seu final feliz Rainha mar e fogo Ah, melhor você não vacilar ou quer Seu coração vai arrancar com Essa maldição vai ter seu final feliz Rainha mar e fogo Não ter ninguém é a pior maldição Por isso todos da floresta encantada pagarão Ao lado de branca todos querem ficar Ela é uma traidor e eu vou me vingar Esses são os pensamentos de quem Rainha mar não hesita em matar Para conquistar Anda sempre elegante de ser fraca Tá distante, tem potencial E faz coisas impressionantes Tem um exército reforçado Que faz o terror a todos aqueles que quiserem se opor Storybrook foi o local da maldição Onde vivem sem saber quem realmente são Memórias de vidas falsificadas Na maldição da rainha foram bem planejadas O preço da maldição é o que mais se ama Seu pai foi sacrificado pela sua vingança Melhor você não vacilar Seu coração vai arrancar com Essa maldição vai ter seu final feliz Rainha mar e fogo Melhor você não vacilar Seu coração vai arrancar com Essa maldição vai ter seu final feliz Rainha mar e fogo Caso você queira baixar qualquer MP3 aqui do canal Basta você vir aqui na descrição E clicar no primeiro link personalizado Onde vai estar escrito baixo MP3 Vai abrir aqui o site do SoulCloud Você vem aqui no botão de baixar Quando você clicar automaticamente Vai fazer um download aqui da música Bem rapidinho, super leve e fácil Pelo celular também é a mesma coisa Basta vir aqui na descrição Clicar no primeiro link Só que você vai ter que estar usando algum navegador Que tem alguma opção para botar em desktop No meu caso eu estou usando o Google Chrome Aí você não vai achar o botão de download inicialmente por aqui Vai te mandar baixar o aplicativo E você não baixa nada Simplesmente você vem aqui Nas opções aqui em cima Vem em versão para desktop Feito isso Você vai encontrar o botão de download aqui Como se fosse no computador Aí você IP E o download vai se iniciar automaticamente Fazendo o download, tá vendo? Meu celular está meio bugado Está falando que está sem título Mas sempre tem um título nas músicas Depois que você terminar de baixar E quiser usar a versão para Android mesmo normal Basta desmarcar a opção E é isso Tamo junto Não esquece que vocês são minha força É nóis que voa E é isso aí